Vamos louvar. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, oh rei dos reis, foi que eu nasci, oh rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. É maravilhoso poder adorar o nosso Deus. É maravilhoso você poder expressar o que você sente por Ele. Se você soubesse o que Ele sente por você, você não estaria aí perdendo tempo sem passar esse tempo com Ele. Ele anela, Ele anseia, Ele tá ansioso por ter esse momento com você. Pra Ele poder te mostrar quem é Ele, o amor dEle, o que Ele sente por você. E como Ele pode cuidar de você, é como aquele paizinho que ama aquela menininha, aquele menininho que quer pegar assim no colo, né? Quer abraçar, quer dar aqueles beijinhos. Assim é o nosso Deus. Ele nos ama de tal maneira que Ele quer cuidar de mim, de você. Não perca tempo, não perca tempo. Sem falar com esse Deus, sem buscar esse Deus, sem buscar conhecê-Lo. Porque tudo que você fizer não vai ser pra Ele, você tá fazendo pra você mesmo, você vai tá plantando pra você mesmo colher. É algo maravilhoso, você não pode mais perder essa oportunidade. Todo dia que passa e você não aproveita, você tá perdendo. E muitas vezes, muitas pessoas já perderam pra sempre essa oportunidade. E é maravilhoso, porque você anda, às vezes, até no caminho contrário. Muitas pessoas até mesmo te criticam. Mas você anda em paz, você anda feliz, você anda alegre, porque você tá servindo a esse Deus tão maravilhoso. Faça isso e você vai ter experiências maravilhosas com Deus, assim como eu tô tendo. Porque o que Ele mais quer é que você ouça a voz dEle, pra você ser abençoado, pra você ser salvo, pra você ser restaurado, pra você ajudar alguém mais. Pra sua família ser transformada, liberta. Entendeu? Ele não quer nada pra Ele, Ele quer ver você feliz. E é igual o pai e a mãe, quando vê o filho feliz, Ele também fica feliz. Assim é Deus, Ele quer que a gente obedece e ouça a voz dEle, pra gente ser feliz. E a gente sendo feliz, Ele também tá feliz. Deixa um joinha aí pra gente, ficar com Deus. Que Jesus te abençoe. Compartilha essa música, esse lindo louvor pra o nosso Deus. Essa palavra com quem tá precisando, com quem você conhece, com quem você ama. E escreve aí nos comentários o que Deus falou com você através desse vídeo, nessa tarde. Tá bom? Que Deus abençoe muito vocês. Um grande abraço, um grande beijo. Tchau, tchau.